Música Fala que bom Não, mas se que, porque Se protege, passa a volta Tá pronto? Isso, vamos, minha vida não tem mais Não tem mais Vá, vá, vá Vá, vá Vá, 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 vá Não tem que desistir! Que desistir! Agora, o que é que é que é que é que é que é que é? Vá se entreguiça, vá aqui, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá! Agora, você precisa, vá lá, vá lá! E agora, você vai, joa, joa! Agora, isso! Devanta a guarda! Sai de Deus! A sua! Devanta a mão em cima! Não, desistir! As duas mãos! Os dois vão ver! A sua, o Cristo! Não se importe! Vão ver, vão ver! Vão ver, vão ver! Vão ver, vão ver! Vão ver, vem! Vão ver, vem! Tá vendo? Vamos embora! Vamos embora! Vão ver, vamos embora! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira... Artur! Artur! Leiré! E aí A conta conta! A conta, a conta... Oyal clearance... Nossas distâncias A conta contaulating a Torreers Obrigado. 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 Obrigado.